O povo tá me chamando é de sujeito baladeiro Eu sou afamado como o cara do piseiro Já chego tirando onda gastando muito dinheiro Cheio de lopinho já causando desespero Mano se incomoda a mulher a pirar de vez Quando eu ligo o som da Maroc e V6 Mano se incomoda a mulher a pirar de vez Quando eu ligo o som da Maroc e V6 Meu telefone vibra no grupo dinheiro As gata me chamando pra ir cair no piseiro Meu telefone vibra no grupo dinheiro As gata me chamando pra ir cair no piseiro A galera me chama porque eu sou pancadão Sou o cara do piseiro e a poeira saia do chão A galera me chama porque eu sou pancadão Sou o cara do piseiro e a poeira saia do chão Eita nóis O piseiro bruto do caramba senhor O povo tá me chamando é de sujeito baladeiro Eu sou afamado como o cara do piseiro Já chego tirando onda gastando muito dinheiro Cheio de lopinho já causando desespero Mano se incomoda a mulher a pirar de vez Quando eu ligo o som da Maroc e V6 Mano se incomoda a mulher a pirar de vez Quando eu ligo o som da Maroc e V6 Meu telefone vibra no grupo dinheiro As gata me chamando pra ir cair no piseiro As gata me chamando pra ir cair no piseiro Meu telefone vibra no grupo dinheiro As gata me chamando pra ir cair no piseiro A galera me chama porque eu sou pancadão Sou o cara do piseiro e a poeira sai do chão A galera me chama porque eu sou pancadão Te juro, compadre Espeta o cabelo vermelho, hein Rojeção de voz Alô meu cumpadre, se liga na letra Vai tomar pinga na rua, mas em casa leva gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Fala que é pegador, porque sai com a mulherada É só na rua, mas em casa não faz nada Vai tomar pinga na rua, mas em casa leva gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Fala que é pegador, porque sai com a mulherada É só na rua, mas em casa não faz nada Tira onda de playboy, de galã e sapadão Mas não vale nada, elas querem sentir pressão Elas querem sentir pressão, elas querem sentir pressão Carro top rebaixado, aquele mega sanzão Que é ostentação, um do caba que tem dinheiro Se não tiver, se liga aí E elas querem sentir pressão, elas querem sentir pressão Carro top rebaixado, aquele mega sanzão Que é ostentação, um do caba que tem dinheiro Se não tiver, se liga aí Vai tomar pinga na rua, mas em casa leva gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Fala que é pegador, porque sai com a mulherada É só na rua, mas em casa não faz nada E vai tomar pinga na rua, mas em casa leva gaia É sem a vida de quem vive na gandaia Fala que é pegador, porque sai com a mulherada É só na rua, mas em casa não faz nada Fica esperto hein, compadre Tira onda de playboy, de galã e sapatão Mas não vale nada, elas querem sentir pressão Elas querem sentir pressão, elas querem sentir pressão Carro top rebaixado, aquele mega sanzão Que é ostentação, um do caba que tem dinheiro Se não tiver, se liga aí E elas querem sentir pressão, elas querem sentir pressão Carro top rebaixado, aquele mega sanzão Que é ostentação, um do caba que tem dinheiro Se não tiver, se liga aí E vai tomar pinga na rua Mas em casa leva gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Fala que é pegador porque saca a mulherada É só na rua Mas em casa não faz nada Vai tomar pinga na rua Mas em casa leva gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Vai tomar pinga na rua Mas em casa leva gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Se liga, cumpadre, se não cuida tem quem cuida, hein? Rocha é santo voz, quem não sabe dançar, é só mexer Eita nóis Se você não sabe dançar, cola em mim que eu vou te ensinar É muito fácil de aprender, se liga aí que eu mostro pra você Mas se você não sabe dançar, cola em mim que eu vou te ensinar É muito fácil de aprender, se liga aí que eu mostro pra você É só mexer, 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 pode mexer, né? Sem parar É só mexer, 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 balança o corpo pra lá e pra cá É só mexer, só mexer, pode mexer, né? Sem parar É só mexer, 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 balança o corpo pra lá e pra cá Se você não sabe dançar, cola em mim que eu vou te ensinar É muito fácil de aprender, se liga aí que eu mostro pra você Mas se você não sabe dançar, cola em mim que eu vou te ensinar É muito fácil de aprender, se liga aí que eu mostro pra você É só mexer, 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 pode mexer, né? Sem parar É só mexer, 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 balança o corpo pra lá e pra cá É só mexer, 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 pode mexer, né? Sem parar É só mexer, 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 balança o corpo pra lá e pra cá É só mexer, 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 pode mexer, né? Sem parar É só mexer, 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 balança o corpo pra lá e pra cá Eita nóis! Uma bolinha assim Eita nóis! É só mexer, galera Chamar na pressão Rojeção de voz Pois chama o Uber pra mim E eu já tô bebim Já perdi o caminho Foi uma vodka doida que eu bebi ali Pois chama o Uber pra mim E eu já tô bebim Já perdi o caminho Foi uma vodka doida que eu bebi ali Ô bicha doida, vodka marvada Eu só saí pra barrigo e peça danada Minha unha ligando, olha a canetada BRF tá na área, ela é danada Não se preocupe, meu amor, que eu vou de Uber Tem um motor a particular que me assume Hoje eu tô de boa, livre da BRF Se vem pegar já tô de boa, sem estresse Não se preocupe, meu amor, que eu vou de Uber Tem um motor a particular que me assume Hoje eu tô de boa, livre da BRF Se me pegar já tô de boa, sem estresse Eita, vodka marvada, hein? Te juro, papai Ô bicha doida, vodka marvada É só sair pra barrigo e peça danada Minha unha ligando, olha a canetada BRF tá na área, ela é danada Não se preocupe, meu amor, que eu vou de Uber Tem um motor a particular que me assume Hoje eu tô de boa, livre da BRF Hoje eu tô de boa, livre da BRF Hoje eu tô de boa, livre da BRF E chama o Uber pra mim E eu já tô bebindo Já perdi o caminho Foi uma vodka doida que eu bebi ali Só sentou nesse negócio, meu filho Bebeu? Rapaz, é assim, ó Se beber, não dirija, se dirigir, não bebe, hein Chama o Uber Eu falei que eu não prestava mesmo assim, você provou Agora se lascou Eu sou doce feito mel e você já viciou Tá sofrendo de amor Eu falei que eu não prestava mesmo assim, você provou Agora se lascou Eu sou doce feito mel e você já viciou Tá sofrendo de amor Eu falei que eu não era floqueira Mesmo assim você levou tudo na brincadeira Essa história de decoração de pedra Mas eu sou de ninguém e o mundo não me espera Eu falei que eu não era floqueira Mesmo assim você levou tudo na brincadeira Essa história de decoração de pedra Mas eu sou de ninguém e o mundo não me espera Você que me dizia que não se apaixonava Que era só um lance ou uma simplificada Dizia oce durona, mas já desmoronou Aceita que dói menos, sua língua se queimou Eu falei que eu não prestava mesmo assim, você provou Agora se lascou Eu sou doce feito mel e você já viciou Tá sofrendo de amor Eu falei que eu não prestava mesmo assim, você provou Agora se lascou Eu sou doce feito mel e você já viciou Tá sofrendo de amor Eu falei que eu não era floqueira Mesmo assim você levou tudo na brincadeira Essa história de decoração de pedra Mas eu sou de ninguém e o mundo não me espera Eu falei que eu não era floqueira Mesmo assim você levou tudo na brincadeira Essa história de decoração de pedra Mas eu sou de ninguém e o mundo não me espera Você que nem dizia que não se apaixonava Que era só um lance ou uma simplificada Dizia oce durona, mas já desmoronou Aceita que dói menos, sua língua se queimou Eu falei que eu não prestava mesmo assim, você provou Agora se lascou Eu sou doce feito mel e você já viciou Tá sofrendo de amor Eu falei que eu não prestava mesmo assim, você provou Agora se lascou Eu sou doce feito mel e você já viciou Tá sofrendo de amor Corre, vou ler seu desgramado, hein Eu te falei, hein O pai aqui é top Te juro, compadre Hoje é só de voz, hein Ah ladrão Ah, ladrão, ah, ladrão, ah, ladrão, mas cê pinta de varão Ah, ladrão, ah, ladrão, ah, ladrão, mas com pinta de varão Senta na minha mesa, é minha cerveja Serrote o meu esquindade, minha mulher Serrote da balada, ladrão de namorada Cuidado com esse cara, não se pode confiar Cuidado com esse cara, ele não é teu companheiro Cuidado com esse cara, um fé da puta, carrozeiro E senta do seu lado, e só anda quebrador Mais com pinta de varão, ah, ladrão, ah, ladrão, ah, ladrão Mais com pinta de varão, ah, ladrão, ah, ladrão, ah, ladrão Mais com pinta de varão, ah, ladrão, ah, ladrão, ah, ladrão Mais com pinta de varão Eita, nóis, aí é ligeiro, viu? Liza igual que abre, hein? Cuidado com esse cara, um lindo, não é teu companheiro Cuidado com esse cara, um fé da puta, carrozeiro E senta do seu lado, mas só anda quebrador Mais com pinta de varão, mas, ah, ladrão, ladrão, ladrão Mais com pinta de varão, ah, ladrão, ah, ladrão Mais com pinta de varão, ah, ladrão, ah, ladrão Mais com pinta de varão, ah, ladrão, ah, ladrão Eita, rapaz, encosta só pra ser rodável Ah, te juro, compadre Eita nóis, rochas ou de boas, hein? É meu piseiro, meu filho, ó Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão E fica piradinha e vai descendo até o chão Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão E fica piradinha e vai descendo até o chão Requebra, rebola, remesca, eu souço Ela é a sensação, empinando o habitão Requebra, rebola, remesca, eu souço Essa mina é pra são, fica aqui que é até o chão Requebra, rebola, remesca, eu souço Ela é a sensação, empinando o habitão Requebra, rebola, remesca, eu souço Essa mina é pra são, fica aqui que é até o chão Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão E fica piradinha e vai descendo até o chão Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão E fica piradinha e vai descendo até o chão Requebra, rebola, remesca, eu souço Ela é a sensação, empinando o habitão Requebra, rebola, remesca, eu souço Essa mina é pra são, fica aqui que é até o chão Requebra, rebola, remesca, eu souço Ela é a sensação, empinando o habitão Requebra, rebola, remesca, eu souço Essa mina é pra são, fica aqui que é até o chão Rebolição do caramba, hein? Com a gestão de voz, hein? A mulher! Desce uma pro papai Ei garçom, quero mais Cajar, sou ret, leio, vou partir e esquecer Meu bem, tanto faz E desce uma pro papai Ei garçom, me quero mais Cajar, sou ret, leio, vou partir e esquecer Meu bem, tanto faz Depois que você foi embora Eu fui morar no bar Pra que você fez isso comigo? Pra mim a vida é desgraça Estou morrendo as fuga De tanto chorar Bebendo de noite Em casa e no bar Estou morrendo as fuga De tanto chorar Bebendo de noite Em casa e no bar Pode esquecer Essa foi a solução Garçom, desce mais Minha, vou tomar só no litro E desce uma pro papai Ei garçom, quero mais Cajar, sou ret, leio, vou partir e esquecer Meu bem, tanto faz E desce uma pro papai Ei garçom, me quero mais Cajar, sou ret, leio, vou partir e esquecer Meu bem, tanto faz Depois que você foi embora Eu fui morar no bar Pra que você fez isso comigo? Pra mim a vida é desgraça Estou morrendo as fuga De tanto chorar Bebendo de noite Em casa e no bar Estou morrendo as fuga De tanto chorar Bebendo de noite Em casa e no bar Pode esquecer Essa foi a solução Garçom, desce mais Eu vou tomar só no litro E desce uma pro papai Ei garçom, me quero mais Cajar, sou ret, leio, vou partir e esquecer Meu bem, tanto faz Tô só assuntando esse negócio, hein É no piseiro Roger, sou o The Boys, viu Te juro, cumpai